A continuação da nossa videoaula, do nosso desenho, vou fazer aqui bem de leve com o lápis cor de laranja, com a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, na continuidade. Lembrando, se você está chegando agora na primeira videoaula, é muito importante você assistir a primeira, tá? Pra você acompanhar aí todo o processo. Eu tenho vários vídeos aí ensinando como fazer esboço, se você é novo no canal, tem uma playlist aí ensinando como fazer esses esboços, esses riscos aí de uma forma bem simples. Eu falei na outra videoaula que a gente ia fazer com o lápis em pé. Vou pegar essa nota fiscal aqui pra poder botar a mão em cima. Lápis em pé, porque aí a gente vai preencher mais. Lápis em pé, porque aí a gente vai preencher mais. Lápis em pé, porque aí a gente vai preencher mais. Lápis em pé, porque aí a gente vai preencher mais. Lápis em pé, porque aí a gente vai preencher mais. Você já vai pintando aqui no formato que é, aqui essa parte do olho, tá? você pintar assim, já pinta obedecendo aí o formato essa parte aqui deixa branca, mas você menos pressionar aqui próximo, melhor ainda, bem clarinho Tchau, tchau Tchau vou passar primeiro com o bombril, para ver qual é o efeito que vai fazer bem de leve o papel, você pode trabalhar com qualquer papel, tá? cartolina, pode trabalhar com sulfite esse aqui que eu tô trabalhando é o papel da marca espiral uma marca não é uma marca muita qualidade uma marca simples você encontra aí em qualquer loja escalunga não tô ganhando nada pra falar da marca só tô falando pra facilitar vocês aí, pra caso se estivesse perguntando aí qual material você usar tem um canção também tem uma marca mais cara, mas melhor gramatura aí ó 180, melhor a 200 melhor ainda ou melhor a 180 a 180 é melhor que é mais lisa né se você encontrar se você encontrar uma 140 melhor ainda fica belezinho olha só, quem souber aí tô procurando um material que seja igual ao bombril igual a palha de aço mas que seja duro pra gente fazer tipo um esfuminho tá pra gente fazer um esfuminho aí se você souber uma forma de pode fazer até com o próprio bombril né se você souber um jeito aí pra deixar ele duro pra gente poder fazer detalhes as vezes você quer fazer um detalhinho pequenininho as vezes você quer fazer pra vocês que gosta de fazer textura de pele poros aí um material desse aqui duro pra você fazer poros com lápis de cor fica bacana pra quem souber aí que eu tô querendo fazer uma videoaula depois apesar que eu já tô devendo uma videoaula aí poros com lápis 6b né lápis lápis é lápis normal tá mas depois eu quero fazer uma uma videoaula aí poros com lápis de cor mas pra isso eu preciso de dessa dica aí dessa forma aí tá quem souber aí de um material possa ser que encontra no material de construção né que ele seja uma lixa ou que seja um material assim desse jeito mas que seja duro mas não muito agressivo por isso que eu tô baseando no bombril aí daria certo porque as vezes você quer fazer só em uma área uma área pequena e o bombril ele pega tudo né olha olha o que o bombril faz né então por aí você já espelha aí na pele clara né pele clara aí você já tem uma base aí como seria pele clara claro que seria pra trabalhar com colocar uns tonsinho rosa um tonzinho aí é é é um rosinha claro talvez aí um pouquinho de areia né ou melhor esse que já substitui o areia né então é muito simples cara muito simples só você ir usando a sua criatividade você vai achando as cores aí mas o tom da pele clara já seria por esse caminho aí o meu lápis não tá agradável tá muito pequeno esse é o marrom você pode trabalhar com ele mas bem com calma porque agora é uma hora muito importante é e então você ou 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 Amém. 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 No meio a gente vai clarear mais um pouco. Se a gente escureceu aqui ó. Vou fazer um degradê aqui. Como a sobrancelha dela também é um pouco encaracolada. Eu vou riscando os risquinhos. Eu vou colocando eles para um lado e para o outro. Sempre para cima e para baixo tá. Para a gente ficar. Para parecer. Que é também. É. Encaracolado. Amém. 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 Eu dei uma adiantada aqui, escureci mais aqui e aqui. Tudo com lápis marrom, continuando com lápis marrom. Então, a experiência não foi muito boa quando a gente passa o bombril primeiro, tá? Eu passei o bombril quando eu pintei com lápis laranja, né? Seria legal passar o bombril agora, tudo junto. Eu acho que seria melhor. Tá ok? Tá ok? Tchau. 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 Agora vamos pegar o papel higiênico, ou melhor, vamos pegar agora o bombril. E vamos trabalhar com ele, tem umas texturas assim, a gente vai trabalhar ao contrário, bem de leve, tá? Bem de leve. Você pode ir circulando também. Se você perceber que tirou muito, aí você não vai nos pontos que você quer. Vai escurecer, vai bem de leve, que agora é o ponto final, tá? Então a gente precisa ter bem delicado. Agora você já trabalha com o papel higiênico. Olha. Tchau. 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 vermelho pra você né fazer algum detalhezinho aí a boca também usei o vermelho marrom tá só o vermelho marrom aí é simples simples assim beleza então fique com a gente aí que a gente vai tá dando mais dicas legais aí você pode fazer o seu pedido também aí tá olha a sua dificuldade com a videoaula que você deseja que a gente faz aí pra você ok não esquece de compartilhar esse vídeo valeu até o próximo tchau